gente maravilhosa estou atendendo em um novo endereço aqui mesmo nos jardins e olha que lugar que eu escolhi a dedo para receber vocês meus clientes maravilhosos que eu amo de paixão para saber mais informações vou deixar o meu WhatsApp aqui da minha secretária Lorena arraste para cima agente seu horário marco seu endereço tire suas dúvidas um grande beijo para vocês olha uma parte do nosso espaço maravilhoso que eu escolhi a dedo para atender vocês essa aqui é só uma parte do salão vou mostrando os toques para vocês e aí Se inscreva no canal. Bom dia, chegando aqui no salão e nós estamos aqui nesse espaço mais Maravilhoso! Um sábado abençoado a todos nós. Um sábado abençoado a todos nós. Um sábado abençoado. Um sábado abençoado a todos nós. 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 Um sábado abençoado.